As ESPN estamos chegando na madrugada ainda, nesta quinta-feira, na ESPN da Benítez Ardosa para um amistoso internacional entre o John Book Motors da Coreia do Sul a equipe que mais vezes ganhou o campeonato coreano e que recebe o PSG nesta série de amistosos que o PSG está aceso, que já começa no outro final de semana PSG... Pede a presença do Endura, já chamou para o 2, Neymar, Neymar, Neymar Neymar, anda a marcação Filipes na mão, louco, até eu fui nessa, bateu para o gol GOLAÇO Ele driblou também a BN OUSADO, Neymar GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do PSG Neymar, na reta final do primeiro tempo A marca registrada do camisão da terra do PSG OUSADINHA ALEGRIA De finta ele deu na marcação do RAN E aí ele solta o pé direito na bola Fute rasteiro Passa pelo goleiro, morre no furo do gol Vamos ver o lance, Neymar, Neymar, Neymar Invadiu fintando o RAN na marcação, olha lá O Neymar segurou a bola, pega um pouco mais do que devia Vamos aí com mais um ataque O Neymar segurou a bola, mas o que seria recomendável, né, para a presença de uma jogada O gol dele O PSG vai vencer no Djokovic Mota, o Abel Ruiz, encadencia o contra-ataque do PSG Não tem contra-ataque dele, deu um sinal com a volta E agora, que bola, que bola para Neymar, para fazer Neymar Gol Gol De Neymar, é do PSG Ele agradece, ele está retornando aos gramados Ele força o segundo gol do PSG Pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer e vem A Celso Gol No PSG E aí